Todas as atitudes que eu tomei desde abril, quando assumi o governo, foram atitudes com responsabilidade fiscal. Eu puxei a fila dos estados na redução do ICMS da gasolina. Isso vai dar uma perda de arrecadação só esse ano de quase 5 bilhões. Não contestei a lei, mas fui no Supremo dizendo o seguinte, pacto federativo. O pacto federativo pressupõe financiamento e responsabilidade dos entes. E eu preciso saber o que eu faço diante do pacto federativo, sendo que eu reduzi o ICMS. E o Supremo deu a liminar para São Paulo. E hoje nós estamos repondo a perda do ICMS da gasolina com o pagamento da dívida pública. Esse mês vai dar mais de 520 milhões de reais que eu dou a cota à parte dos municípios e preservo a receita do estado. Isso vai ter que ser discutido pós-eleição sobre a questão do pacto federativo, receitas e despesas. Ao lado disso, em abril, eu já mandei a LDO para a Assembleia e já aprovei, portanto é lei, não depende do resultado eleitoral, que todos os benefícios fiscais que ainda tiveram que ser reduzidos durante a pandemia voltem ao que era no período de 2019. Isso já é lei, então em 2023 nós teremos os benefícios fiscais que São Paulo já tinha lá em 2019. Quanto à questão de que pobre não vai pagar imposto nos próximos anos em São Paulo, é uma política de justiça social. Nós levantamos toda a população pobre, extremamente pobre, que está inscrita no Cade Único e ela aumentou por conta das desigualdades que estão sendo crescentes em São Paulo e a desoneração para essa população vai ser de um bilhão de reais, que nós vamos colocar no orçamento encaminhado à Assembleia o mês que vem. Isso só é possível porque hoje São Paulo tem um grande equilíbrio fiscal e está no maior volume de contratação de obra e serviço público da sua história. Mesmo pós pandemia, com todo o esforço que a gente fez, nós estamos hoje em um crescimento bastante acelerado. São Paulo cresceu cinco vezes o que cresceu o Brasil nos últimos três anos. E quando a gente olha o caixa do Estado, e se vocês entendem bem disso, nós temos que separar aquilo que é estrutural, aquilo que é conjuntural da inflação, o Felipe Salto fez essa conta. Hoje nós temos um crescimento estrutural de São Paulo de mais de 63%, 64% versus 34%, 35% de IPCA, ou seja, de arrecadação inflacionária. Então, com toda essa responsabilidade, separando aquilo que é estrutural daquilo que é conjuntural, nós estamos avançando nas contratações. Tchau, 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 tchau.